Governo aprova compromisso operacional conjunto entre FVDTL ou PNTL. Encontro Conselho-Ministro Quintané aprova projeto resolução governo de beapresenta o seu ministro de Defesa Donaciano do Rosário Gomes no Ministro Interior, Francisco da Costa Guterres, com o compromisso operacional conjunto entre Valentil Força de Defesa Timor-Leste no Polícia Nacional Timor-Leste ou de garantir segurança e estabilidade social no Moristia População União durante a cerimônia oficial de Sira-Bá Comemoração Aniversário Proclamação de Independência Timor-Leste União Badala Hatnulu Recensia no Nemos durante a festeja natal no Tinanfong União. Resolução governo de estabelece a operação de patrulhamento no Vizilância e o fato insensível Sira-Bá e o município Hotu-Roto prevê no Acto de Instabilidade Social. Força Tarefa Nesse coordena o Seifestado Maior General Força Armada no Comandante-Geral Penitelli no apoio o Seifestado Governamental no Institucional Oioin. Resolução ne prevemos medidas específicas sira a nessão definição o Se cadeias comando, regras de empenho no apoio à inteligência niên no mos uso proporcional o Seiforça atuir legislação atual. Período Operação Tax Force Idanei Hahu e a Louron Rua Nulo Fula Novembro Tinen Rihon Rua Rua Nulo Resinat to Louron Lima Fula Janeiro Tinen Rihon Rua Rua Nulo Resinlima Bem-vinda Ximenez, aderito Ximenez, xe amén.